Olá, o AgroRecord está começando. Veja os destaques do programa de hoje. A expansão do mercado de trabalho do agronegócio. No setor de tecnologia, é possível trabalhar para o produtor rural, morando na cidade e até sem sair de casa. A produção de cogumelos como alternativa de renda. O produtor do Gama mostra quais são os passos para alcançar bons resultados nessa atividade. Nós vamos falar também sobre a crise na pecuária leiteira causada pelo aumento nos custos de produção e a desvalorização no preço pago pelas indústrias do setor. E ainda, a produção de queijos como forma de agregar valor ao leite. Um incentivo para o produtor foi o aumento no consumo de queijos durante a pandemia. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. A Agropecuária Goiânia registrou um aumento na criação de novos postos de trabalho formais nos oito primeiros meses de 2021. Foram 9.141 do setor. São os dados do Caged. E tem um formato que acabou crescendo neste último ano, o home office. Sim, hoje já é possível trabalhar no agronegócio sem precisar ir lá para o campo. Depois de um 2020 difícil em termos de trabalho por causa da pandemia, 2021 já mostra que a retomada nas contratações está em pleno crescimento. No agronegócio foram mais de 9 mil postos de trabalho formais de janeiro a agosto, segundo dados do Caged, ligado ao Ministério da Economia. E as contratações seguem. Em Caldas Novas, a cidade das Águas Quentes, olha só, também tem oportunidade de trabalho no agro e faltam candidatos. O agro foi um setor que vem crescendo muito ao longo dos últimos anos, principalmente nesse ano de 2021, teve um avanço considerável. Então a gente, nesse momento, está sim buscando pessoas para estar com a gente, pessoas no administrativo, pessoas no campo. Há dificuldade em encontrar gente qualificada. Eu tenho as vagas disponíveis, né? Todavia, a pessoa que se candidata talvez não esteja habilitada. Então a gente tem até sugerido a alguns candidatos que vêm até nós buscar qualificação. Hoje a gente tem instituições que estão aí preparando as pessoas, como o Senar, que tem vários cursos de assistente de logística, de rotinas administrativas. O Senar é uma das instituições que oferecem cursos voltados para quem deseja aprender mais sobre as novas tecnologias que chegam ao mundo do agronegócio. Nós, no Senar, temos trabalhado muito em prova dessa qualificação, para que esses profissionais possam, atrás desses equipamentos, atrás dessa tecnologia, trabalhar todos eles de uma forma cada vez mais qualificada e fornecendo as informações de qualidade para o produtor, para que ele possa ter maior eficiência e também informações nas tomadas e decisões que essas tecnologias trazem para esses produtores rurais. Tem cursos dos mais variados e vagas de emprego também. A pandemia abriu espaço para um novo formato de trabalho, o home office. Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa há um certo tempo. No meu caso, por conta da gravidez. Daqui eu entro ao vivo para os jornais da Record, faço entrevistas online, tudo pela internet. Mas já pensou trabalhar no agronegócio, num ambiente como esse, longe do campo ou da fazenda? Isso já é possível. As empresas de tecnologia que oferecem soluções para o agronegócio já têm ofertas de emprego nesse formato. Os nossos profissionais, inclusive, eles estão aí, 85% do nosso quadro ainda está nesse regime. E também a gente já está fazendo contratações na modalidade de teletrabalho, 100% teletrabalho. Então, sim, é possível trabalhar aí atendendo o campo, atendendo o agronegócio de casa. A Vanessa já foi contratada como analista de negócios da empresa, no regime 100% home office. Essa oportunidade de trabalhar com o agro e no home office acabou me dando aquela ideia de desafio novo. Então, eu vim para essa área já tendo uma noção de como era o home office, de como funcionava e de como ajudar a empresa a ganhar celeridade nisso, a conseguir se organizar nisso. E é de um quarto da casa que ela faz o ambiente de trabalho. Aqui eu consigo fechar meu quartinho, montar o meu escritório bem aconchegante, de acordo com o meu gosto aqui. Aqui consigo me concentrar sem ter interrupções, sem ter gente chamando, sem ter barulho. Não tenho aquele cansaço, exaustão de pegar trânsito, que acaba impactando na produtividade. Aqui eu estou tranquila com relação ao horário, flexibilidade. Quem diria que dá para trabalhar no agronegócio dentro de um pequeno cômodo na cidade ou em outro lugar? É o legado da pandemia transformando as relações de trabalho. Mudanças que vieram para ficar. Eu acredito que essa modalidade do home office traz até mais benefícios do que a modalidade presencial. Gente, não é só a questão do home office. O home office veio também para suprir uma grande necessidade que o agronegócio tem. Acho que de tanto andar pelas fazendas, de fazer matérias, conversar com vários produtores, pecuaristas, todo mundo só fala uma coisa. Não tem mão de obra suficiente, não tem gente para trabalhar no agro. A gente precisa, a gente tem vaga, muita, tem para isso, 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 milhares de opções para as pessoas trabalharem. Muita gente reclama que está desempregado, não sabe o que fazer, mas as oportunidades no agronegócio estão aí. Você pode trabalhar no agro de dentro da sua casa. Quer ver mais uma oportunidade? A produção de cogumelos é uma alternativa, né? Uma alternativa de renda que tem atraído muitos produtores, viu? Olha, esse mercado está incrível, está em expansão. O repórter Mário Freire foi até uma propriedade no Gama, região do entorno de Brasília, que pode ser considerada modelo na produção de duas variedades de cogumelos. Veja só. Chitake, Chimeji. Com certeza você já ouviu esses nomes por aí. São esses cogumelos já embalados, prontos para a venda no mercado. Maria trabalha como auxiliar de produção há dois anos. E é daqui que ela tira o sustento da família. Pago aluguel e sustento minha família. Gostam de trabalhar aqui? Adoro. Nunca pensei que eu fosse gostar, né? Tanto do patrão como do serviço, né? Do serviço, eu adoro esse serviço aqui. É nessa chácara de dois hectares, no núcleo rural da Ponte Alta do Gama, distante cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília, que André produz cogumelos. E o cogumelo surgiu na minha vida do nada, digamos assim. Um amigo meu de infância veio fazer um curso da Embrapa, aqui em Brasília, e ficou hospedado na minha casa. E ele me falou sobre isso, sobre o cogumelo, e como ele estava produzindo isso em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Então eu fiquei bastante interessado, fui visitado, conheci a produção dele, me interessei bastante e resolvi investir nessa área. No clima seco e árido do Cerrado, a produção só é possível por causa das estufas com controle climático. Os cogumelos precisam de umidade entre 85% e 95% e temperatura em torno de 19 graus. Por isso é feita uma irrigação a cada 30 minutos para hidratar os blocos. Há 20 anos, os cogumelos eram cultivados e produzidos em toras de eucalipto, e demoravam até um ano para ficar prontos. Hoje, com o desenvolvimento da produção, eles são cultivados assim, em blocos de substrato. Para se ter uma ideia, o shiitake agora pode ser colhido em até 4 meses. Antes da frutificação dos cogumelos, é preciso passar por alguns processos. E quem vai explicar quais são esses processos é o André. André, qual o primeiro passo? Então, aqui o primeiro passo, Mazi, a gente vai afinar a serragem para a gente chegar em uma gramatura ideal dela, para que o bloco fique conciso e bem prensadinho. Saindo dali, a gente vai fazer a mistura, o que a gente chama de composto. Os cogumelos vão entrar, a mistura, a serragem, os farelos vão entrar nesse equipamento, que a gente chama de misturador, e vai fazer toda essa mistura, a massa do bolo, digamos assim. Daqui, ele vai sair por aquela esteira e entrar naquela máquina que prensa o bloco e ele sai dessa forma aqui, ele já sai prensado no saquinho. A partir daqui, ele passa por um processo de esterilização, de pasteurização, que a gente chama de esterilização, pasteurização forçada. Ele vai ser submetido a uma temperatura de 90 graus durante um período de 8 horas. Depois, ele passa por um processo de resfriamento por 24 horas, para só aí a gente colocar a semente do cogumelo aqui dentro, fazer a inoculação do micélio, que a gente chama, que é a semente do cogumelo. Depois dessa fase, ele entra para a sala de maturação e ali ele fica por cerca de 90 a 100 dias, até chegar à fase de frutificação dos cogumelos. André produz de 12 mil a 15 mil bandejas de cogumelos por mês. São duas variedades, o shiitake e o shimeji branco. A produção é toda vendida em feiras orgânicas, restaurantes e hotéis do DF. A meta é, em 2022, chegar no estado de Goiás. Tem muita gente que nos procura, né? Muita gente de Goiânia, Alto Paraíso, Caldas Novas, Pirinópolis. O pessoal procura saber se a gente tem a produção, se a gente faz entrega lá. Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu abranger esse mercado de fora. Mas o pessoal busca cogumelo aqui na shiitake. Eu tenho uns dois, três clientes que são cativos, que são dos estados vizinhos e vêm buscar aqui na shiitake. Pela qualidade do produto. No Brasil, cogumelo tem um mercado de desenvolvimento motivado pela divulgação do valor nutritivo e medicinal. No Distrito Federal, tem crescido cada vez mais. Hoje, são 17 produtores e mais alguns que esperam para entrar no mercado. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. O sistema FAEG Senar continua com o programa Agro Fraterno Goiás para arrecadar cestas básicas. Os alimentos são distribuídos a famílias com dificuldades financeiras. Foi realizado um show de solidariedade para estimular mais doações e agradecer parceiros. Vamos acompanhar a importância dessa campanha. A dupla de Paulo e Paulino trouxe alegria através da música para incentivar a solidariedade. Assim foi feita a live do sistema FAEG Senar com o objetivo de arrecadar mais alimentos para o programa Agro Fraterno em Goiás. O Agro já faz muito pela economia, já gera muito emprego e agora, sem dúvida nenhuma, a solidariedade, o bem. Então, vamos todos fazer o bem. Contamos com vocês. O Agro Fraterno foi lançado em junho de 2021, liderado pela CNA, Senar, OCB e pelo IPA, para levar alimentos às famílias mais atingidas pela crise da Covid-19. Em Goiás, 27 mil cestas básicas foram arrecadadas pelo sistema FAEG Senar e estão sendo distribuídas com apoio da FAEG Jovem e dos sindicatos rurais. Para nós é muito importante contar com a ajuda de todos, principalmente nessa live solidária, né? A gente está fazendo o bem e agradecer a todas as pessoas, os parceiros envolvidos, produtores rurais, sindicatos rurais. A iniciativa privada também é muito importante. Vamos continuar para a gente reduzir esses impactos da pandemia da Covid-19. A live do sistema FAEG Senar foi para arrecadar mais alimentos e lembrar que a campanha continua até o fim do ano. No site da entidade está o QR Code para doar. Pode ser através do PicPay, Pix, Transferência Bancária. As cestas também podem ser entregues na sede da federação ou nos sindicatos rurais. Reafirmar a vocês todos que nos ajudem, que nos apoiem fazendo as suas doações e sem dúvida nenhuma esse gesto solidário de cada um de nós vai refletir positivamente naqueles que mais precisam, aquelas famílias desempregadas, aquelas famílias que perderam muito a renda. Que campanha bonita, né? Então, reforçando, as doações podem ser feitas através do QR Code disponível no banner, na parte superior do site do sistema FAEG.com.br ou se você preferir doar alimentos, eles podem ser entregues na FAEG ou nos sindicatos rurais. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E depois do intervalo, nós vamos falar da desvalorização no preço do leite, que tem provocado reação de quem representa os produtores. E ainda uma reportagem sobre o aumento no consumo de queijo, a saída de produtores que precisam agregar mais valor ao leite. A gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. É sempre um prazer ter a sua companhia. Vamos falar de leite agora? Gente, produtores de leite estão sofrendo com a desvalorização do produto. Os custos estão subindo cada vez mais e os lucros só caindo. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, divulgou até uma carta pedindo respeito e políticas para minimizar os prejuízos acumulados ao longo dos anos. Vamos ver. Não tem sido fácil. E a queixa não é de hoje. Os últimos anos estão sendo complicados para o produtor de leite, que está tendo que fazer mudanças para se manter no mercado. Hoje a gente trabalha com casquinha de soja, cevada e sorco. Foi essa medida que nós adotamos para tentar diminuir um pouco o nosso custo de produção. Os custos da produção estão subindo cada vez mais. E o lucro para quem produz é cada vez menor. Ano passado o preço pago pelo leite era em torno de R$ 1,80. Só que a gente tinha um custo de produção em torno de R$ 1,40. A gente ainda tinha uma lucratividade. Hoje a gente recebe R$ 2,10 e o custo de produção nosso está em torno de R$ 2,20. Aumentou muito esse custo de produção devido ao preço dos insumos. A alta do dólar deixou os insumos mais caros. O diesel também. E por aí vai. O adubo, usado na plantação de forrageiras, por exemplo, custava no ano passado entre R$ 1.800 a R$ 2.000 a tonelada. Em 2021, tem produtor pagando até R$ 6.000. O reflexo disso é muita gente trabalhando no vermelho ou largando anos de dedicação à produção leiteira. Aqui no meu município de Horizonte mesmo, todo mês a gente fica sabendo de 4, 5, 6 produtores. Esse ano um dia eu contei aqui, tem mais de 50 produtores que abandonaram a atividade. E eram pessoas que tinham anos de produção? Tinha, tinha. Esse mês passado mesmo teve um produtor que abandonou, que tinha 30 anos que produzia leite. E aí ele realmente abandonou a atividade porque não vale a pena. Quando vai fazer conta, é melhor arrendar a terra para a soja do que ficar produzindo leite. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, divulgou uma carta se solidarizando com os produtores de leite. No documento, ela pede respeito aos trabalhadores do campo e políticas que possam dar melhores condições a eles. É importante as indústrias seguirem os índices que foram planejados, os índices que são acompanhados de preço que deu sinal positivo. E, consequentemente, a indústria baixou os preços. Isso não é ideal, não é adequado. Nós temos que buscar, sim, uma harmonia maior entre a cadeia produtiva de leite para que toda a sociedade não seja prejudicada. O consumidor final já está sendo afetado por essa crise, seja pelo preço mais caro na prateleira ou pela mudança na composição do produto. Nós temos batido também muitos produtos análogos, que são pão de queijo que não vai queijo, que não tem nada de leite. Requeijão que tem mais amido do que leite, vários produtos, queijo, próprio queijo, que tem queijo que não tem queijo, entendeu? A gente tem batido nisso, tem trabalhado em cima disso aí para ver se a gente consegue, pelo menos, esclarecer o consumidor, né? Porque o consumidor hoje está consumindo gato por lebre. Para não aumentar o desemprego no setor e prejudicar a qualidade do leite e derivados, os produtores defendem mudanças já. A gente podia trabalhar em algumas ações em conjunto, com a indústria, com a cadeia, junto com o governo, para tentar barrar a importação de leite, de alguma forma a gente pensar nisso aí. Nós temos trabalhado nisso, não é fácil, a gente sabe disso, que o governo federal tem outras pautas a serem desenvolvidas, mas a gente, eu acho que melhoraria bastante se a gente conseguisse amenizar um pouco a importação de leite. O Sindileite, sindicato que representa as indústrias de laticínios, informou que não vai comentar a carta da FAEG. E olha, uma forma de agregar valor à produção de leite é também produzir queijos. E você sabia que o consumo de queijo tem aumentado e muito depois do início da pandemia? E cá entre nós, um queijinho com café é muito bom, né? O Leonardo Gonçalves foi ver como é a produção de queijos considerados nobres. Vamos ver. A fazenda fica no município de Corumbá de Goiás. É aqui que são fabricados alguns queijos considerados mais requintados e com sabor inigualável. E tudo começa no campo. A dieta dos animais é simples e isso tem uma grande influência na qualidade do leite. O gado pardo suíço é tratado em regime de pasto e cana-de-açúcar triturada. Logo após a ordenha, o leite vem para o laticínio. Primeiro, é feita a pasteurização nestes tanques, onde também é colocado o fermento lácteo e o coalho. Em seguida, a coalhada é depositada nestas forminhas. E tem um segredo. O produtor Stefan diz que durante as primeiras cinco horas, a massa precisa ser virada três vezes. Isso para o soro escorrer bem. Depois de descansar por 24 horas, o queijo vai salgar. Essa é a salmoura aqui da queijaria. O queijo que foi fabricado ontem, hoje, vem aqui para a salmoura. Nessa bacia, o queijo fica em torno de 30 minutos da variedade corurubá. Mas, seu Estevam, essa salmoura varia o tempo de acordo com a variedade do queijo, né? Exatamente, com a variedade e do peso do queijo. Esse queijo aqui, o cururubá, pesa mais ou menos 200 graus. Aqui, 800, o outro, 5 kg. Aí, depende do peso e do tempo do salgado. Então, de 30 minutos pode ir até três dias. Exatamente, depende de qual peça. Essa salmoura, ela é trocada também de tempo em tempo? Como que funciona? Nesse caso do cururubá. Isso, essa salmoura aqui, nós troca três meses em três meses. Renova ela. Limpa novamente a bacia e nova. Exatamente. E agora, o do alpino? O alpino, essa já tem 20 anos. A gente usa ela e só renova ela um pouco. Põe um pouquinho mais água, um pouquinho mais sal. Em principal, ela sempre fica, porque ela já tem o pH certo e aí tem que ser assim para dar um sabor. O queijo fica aqui quanto tempo na sala de salmoura até passar para a próxima etapa? Esse aqui, o alpino, fica salga aqui, seca e fica só um dia aqui dentro. Um dia. O cururubá tem que ter seca mais um pouco. Ele fica três a quatro dias aqui dentro. O Stefan nasceu na Suíça e mora no Brasil há quase 40 anos. Ele procurou trazer a tradição de lá para Goiás. Por isso, há 29 anos produz queijo e com o tempo foi aperfeiçoando a fabricação. Hoje trabalha com três tipos, que aqui foram apelidados por ele. O tipo brie é o cururubá. O típico suíço, raclete, é o alpino. E o esbrunx levou o nome de Stefan. Uma justa homenagem. Nesta outra câmara fria, os queijos ficam curando, de acordo com a variedade de cada um. E todo dia o produtor tem uma rotina, a de esfregar as peças. E aí, todo dia, eu tenho que pegar escova para umificar eles. Com água e sal. Imagina só esfregar um a um, principalmente estes gigantes, que pesam em torno de 12 quilos. Eles ficam maturando por um ano e o trabalho é manual. Ah, um detalhe, os queijos são datados. Cada um tem a data de fabricação. Isso para ter um controle do tempo de maturação. Por aqui, o Stefan viu as vendas aumentarem de um tempo para cá. E isso tem uma explicação. Segundo uma pesquisa de uma empresa láctea, em parceria com uma consultoria global, no Brasil, 46% dos entrevistados afirmaram ter aumentado o consumo do alimento durante a pandemia. Índice ligeiramente acima da média mundial, de um terço dos entrevistados. A maior alta foi nos países asiáticos, com destaque para a Índia, que registrou aumento de 60% no consumo de queijo. E a China, com 41%. Seguida da Turquia, com crescimento de 54%. No Brasil, 84% das pessoas afirmaram que gostam de queijo no café da manhã. O tipo mais consumido é o mussarela. Mas já que estamos numa queijaria com variedades mais nobres, eu, claro, aproveitei para experimentar um pedacinho de cada. E o que a gente percebe é que o consumo de queijo aumentou no Brasil. O senhor percebeu também que esse consumo aumentou? Sim, aumentou. No início da pandemia, baixou o consumo. Vendia muito menos. E agora já está melhorando. Agora, olha, os anos, os últimos anos para hoje, o consumo aumentou muito. Na hora eu comecei a fazer queijo. Porque o povo viu na internet, viajou uma época muito fora do Brasil, aprendeu como é queijo, beber vinho. Aí senti isso. O queijo combina com quase tudo. Esse aqui é o qual? Esse é o corurupa. Ele é excelente com mel daqui da fazenda mesmo. Com mel. Esse? Esse é o alpino. E esse também eu faço com alpino. Nesse caso, o senhor faz esse queijo aqui com essa... Essa maquininha. Essa maquininha. Que jeito que o senhor faz? Aí eu gira aqui. Aí vira essas rosinhas. Aí. Então esse queijo aqui é o alpino. Exatamente. E ele muda daqui para cá, muda totalmente o sabor. Só porque do corte. Até o jeito do corte é muito sabor, então? Isso. Você experimenta depois. E esse último aqui de tirinha? Esse é o queijo, Stefan. Ah, o queijo de um ano. Um ano. Exatamente. O sabor diferencia um para o outro? Muito, muito. Esse queijo é suave. É mais mole. Depois vem no alpino. Já um sabor mais forte um pouco. O coelho também é excelente para reflete, para derreter. E o último combina bem com o vinho. Hoje a produção do senhor, o senhor manda para onde? A maioria do queijo, uns 80% da produção vai para Brasília. Brasília. Exatamente. O pessoal de lá aprecia muito um queijinho. É, porque lá tem dos embaixados, muitos estrangeiros. Lá tem os diplomatas brasileiros que viajaram no mundo e conheciam. E pegou bem lá. A Goiânia vende um pouco, a Anápolis também. E vende bastante aqui na fazenda. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos experimentar o queijo primeiro, o cururubá. Como que é servido o seu... Pode experimentar com mel. Com mel. É, muitas vezes gosto de estar com mel. Com mel. É muito saboroso mesmo. E a casquinha branca aqui... Dá um sabor todo especial. Uma delícia mesmo com mel. E tem um sabor marcante também, né? Exatamente, exatamente. Tipo camambeira ou briga. Esse outro aqui, o alpino, ele também pode ser com mel? Pode ser. Ou pode ser puro. Por exemplo, eu pessoalmente gosto dele muito com mel, não. Vamos puro então, igual o senhor. O senhor é suíço? Sou. Nasci na Suíça. E vim com 23 anos para Brasília. 23 anos. Isso. Aí primeiro eu fui trabalhar numa fazenda. Aí senti falta de queijo. Aí eu comecei a fazer queijo para mim. Trouxe essa tradição lá da Suíça? É, mais ou menos. E adaptei aqui, né? Para o clima daqui. Aí muda bastante. Uma delícia também o queijo alpino. Agora eu vou dispensar o palito aqui, porque esse aqui eu vou ter que pegar com a mão mesmo. Isso. Também é alpino. Mudou bastante o sabor, né? Muda completamente. Ele fica... Mais cremoso. É exatamente. Com o corte, tudo, com... O corte tudo colabora para ficar mais cremoso, né? Finalizando então, eu vou experimentar o queijo, Stefan. Um ano de maturação. Tempinho bom. Maturando. Um ano, hein? Vamos ver. Um sabor marcante. Combina com o vinho. Um sabor acentuado também. Exatamente. Uma coisa a gente não pode negar. Seja o queijo requintado, o tradicional Minas Frescal ou mussarela, queijo faz parte da mesa dos brasileiros. E é mesmo uma delícia. Gente, eu estou imaginando aqui, e todo mundo comentando isso aqui no meu ouvido, quantos queijos o Leonardo não experimentou. Mas uma variedade imensa de queijos, né? E a gente vê que é uma verdadeira ciência. Quem faz isso aqui é um artista. Olha só que coisa mais linda. Eu, como boa mineira, sei admirar quem trabalha com esse tipo de produto, né? E a gente vê aí um mercado tão incerto do leite, né? As pessoas reclamando. Então, às vezes, quem sabe, né? Se você não aprendeu, é hora de aprender. E ir para uma outra vertente aí, os produtos derivados do leite também, que podem ajudar muito. Começa complementando a renda e depois vira essa arte. Agora, aqui o Leonardo está todo chique lá, fazendo a degustação ali, contando os detalhes dos sabores dos queijos. Gostei demais. Leonardo, parabéns pela reportagem, né? E é por isso que o queijo e o vinho andam juntos. Os dois são uma arte. E agora a gente fala de oportunidade. Não estava falando ali de você aprender a fazer esse tipo de queijo? Tem cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Procura lá. Inclusive, tem cursos lá em Anápolis. Gente, esses cursos são de graça. E quanta gente tem buscado profissionais qualificados para o agronegócio? Não tem encontrado. Curso do Senar lá em Anápolis, defumação artesanal de carnes. Do dia 18 até o dia 20 deste mês, mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. Também tem curso de solda elétrica lá em Ipameri. Você que é dessa região, é só procurar o Sindicato Rural. Esse curso é do dia 19 até o dia 22. E tem mais curso, tem mais oportunidade. Você que é de Horizona, região também muito boa de leite, hein, gente? Bordados e flores de tecidos. Vários cursos para você aí do Senar. Tem mais informações no Sindicato Rural de Horizona. Outros cursos no sistemafaeg.com.br. Esse, do dia 19 até o dia 22. É importantíssimo que você não fique parado. Vá buscar conhecimento. E no Senar, sempre tem um curso para você. Seja para vir de outras áreas para o agro ou para aperfeiçoar. Olha, depois do intervalo, no quadro Agro Responde, a gente vai falar com o especialista, que vai explicar o que fazer para o seu pé de uvas produzir muito mais frutos. E ainda, uma receita apetitosa, sabe de quê? De galinhada, com um toque bem goiano. A gente já volta. Obrigada pela sua companhia. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Para tudo dar certo aí no campo e para você entender aqui na cidade o preço das coisas, é bom ficar de olho no mercado. Vamos ver as cotações aqui dessa semana. Tem umas coisas aí que vão te surpreender, viu? Olha a rouba do boi, gente. O boi, o preço médio semanal da rouba à vista. Mozarlândia, sendo comercializado, R$ 253. Cidade Ocidental bateu R$ 247,75. A variação da semana aqui em Goiás é negativa. Olha o quanto caiu. Menos 7,25%. Surpreendeu muita gente. A gente segue acompanhando o mercado agora de soja. O preço médio semanal saca de 60 quilos. Piracanjuba, R$ 156,50. Cristalina, R$ 157,50. A variação da semana em Goiás é negativa. Também caiu a soja. Menos 2,98%. E a gente acompanha também o milho, que está sendo um assunto muito comentado também, especialmente o pessoal que compra o milho para fazer pamonha. O milho pamonha, né? Preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Rio Verde, hoje valendo R$ 78,50. Caiaponia, valendo R$ 77,20. A variação da semana é negativa, mas é menos 0,70%. É bom acompanhar aí o mercado, que é para a conta poder fechar depois, né? Vamos falar da safra agora? Safra 2021-2022 deve ser recorde no Brasil. Em Goiás, há a previsão de crescimento de 21,1% na produção de grãos. É o que aponta o primeiro levantamento da Conab para a safra que vai ser colhida no ano que vem. A estimativa é de que a produção ultrapasse os 28 milhões de toneladas de grãos no Estado. Na safra 2020-2021, a produção chegou a 23,8 milhões de toneladas. A soja segue como principal produto do agro no Estado. O crescimento previsto pela Conab é de aproximadamente 3%. E a produção estimada é de 14 milhões de toneladas de soja na safra 2021-2022. Em nível nacional, a produção também deve bater recorde, 288,6 milhões de toneladas, que representam um aumento de 14% comparado com a safra anterior. A área total cultivada em todo o país, prevista pela Conab na próxima safra, é de mais de 71 milhões de hectares. O nosso país é rico e o nosso produtor é muito trabalhador e cheio de fé. Enfrenta desafios, né? E é muito interessante quando a gente traz esses números aí que muita gente só passa ali pelas lavouras, né? Só cruza aí pelas rodovias e não entende o trabalho e a força que tem o trabalho do nosso produtor rural. Muito bom trazer aí esses estudos, né? Agro hoje é isso. É pesquisa, estudo e tecnologia lá no campo. Agora me conta aqui uma coisa. Você pagaria um milhão de reais em um único peixe? Como é que é isso? Pois é, tem gente que paga esse valor e muito mais no mercado de pescados no Japão. Veja a reportagem feita pela equipe da Record TV em Tóquio. Lagostas, camarões e uma variedade sem fim de espécies marinhas preenchem as barracas do mercado de peixes de Tóquio. Alguns filés por aqui chegam a custar mais do que o dobro da carne bovina. Mas nenhum deles chega aos pés do atum oriental que vive nas águas ao redor do Japão. Chamado de diamante negro, a carne dele é tão apreciada que chega a valer mais do que uma casa. No ano de 2019, um atum de 278 quilos foi vendido pelo equivalente a mais de 16 milhões de reais. A compra foi feita durante o tradicional leilão de Ano Novo no mercado de peixes de Tóquio. Quem levou foi o dono da rede de restaurantes de sushi, Kiyoshi Kimura. Neste ano, ele escolheu um peixe mais humilde, um milhão de reais. Em respeito ao confinamento rigoroso que era imposto no início do ano por conta da pandemia. Mas vão lá comer no restaurante que está sendo distribuído. Está bem gostoso. Para provar o atum leiloado, muita gente fez fila em frente aos restaurantes de Kimura. Bom, nem todo mundo tem dinheiro para arrematar um atum inteiro. Mas dá para pagar o equivalente a 150 reais por uma bandeja de sushi feito com peixe leiloado. Hoje em dia, muitos japoneses trocam o peixe pela carne bovina. Mas o consumo de frutos do mar é alto. Por ano, cada pessoa no Japão come em média 20 quilos de peixe. Um número que há 20 anos chegava a 40 quilos. Olha, eu não sei não. Eu vou tirar férias agora. Eu acho que eu vou lá. O que você acha, Kiyoshi? Vou lá arrematar um atum desse. Gente do céu, é muito caro, não é não? Mas é muito saudável também. Ainda bem que eles parcelam, né? Pequenininha ali no sushi. O mercado de peixe também está aquecido. É muito bacana a gente ver isso. Agora me conta aqui, você tem alguma dúvida relacionada ao cultivo de plantas, de peixes, por exemplo, manejo de animais ou gestão aí na sua propriedade? Manda aqui para a gente um especialista do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Vai sempre tirar as suas dúvidas aqui com a gente no quadro Agro Responde. Você tem pé de uva aí na sua casa? Nós recebemos perguntas de dois telespectadores que tem pés de uva em casa que não estão produzindo frutos. O divino de Aparecida de Goiânia mandou fotos, essas daí que você está vendo. Ele mandou para a gente fotos da parreira dele do quintal que chega a soltar cachos, mas esses cachos acabam não vingando. Todos eles secam e depois caem. E aí, o que é que está faltando, hein? O que pode ser feito? E nós temos outra dúvida, né? Bem parecida também. O Rogério de Goiânia mandou imagens para a gente do pé de uva que tem lá na casa dele, que dá flor, mas nem chega a produzir cachos. Ele também pede a nossa ajuda para descobrir o que ele faz com essa parreira dele, para que ela passe a produzir, né? Rogério, divino, e você que quer saber como ter uma parreira bem carregada de frutos aí, presta atenção na explicação do instrutor do curso de cultivo de uvas lá do Senar, o Luiz Fernando Cardoso. Veja só. Divino e Rogério, o problema que vocês estão tendo aí na casa de vocês, é que vocês têm uma planta que a gente chama de porta-enxerto, que é uma planta igual a essa, é uma planta bastante vigorosa, por isso ela é muito utilizada na viticultura como porta-enxerto, para desenvolvimento das raízes no solo, ok? E ela é comum emitir aqueles cachos que vocês observaram na casa de vocês, mas esse cacho, ele não vinga, é uma característica natural dessa planta de porta-enxerto. Então o que vocês precisam fazer, é fazer a enxertia nessa planta, para que ela possa produzir frutos. A enxertia consiste então em vocês adquirirem uma estaca ou um ramo de uma variedade produtiva, seja em alguma propriedade ou em algum local que vocês saibam que a uva produza frutos, vocês vão lá retirar um galho e fazer a enxertia nesse porta-enxerto. Então você vai preparar uma cunha com esse ramo da variedade produtiva. No porta-enxerto, na planta que vocês têm em casa, vocês vão fazer um corte, um corte reto no ramo desse porta-enxerto, ok? E vão utilizar um calivete, abrindo um corte, e vai inserir essa gema, que a gente chama de cunha, no porta-enxerto, depois de inserida essa gema no porta-enxerto, a gente utiliza um filme plástico para proteger essa região da enxertia. E a gente enrola então esse plástico-filme em toda a porção da gema, até o final. Ficando de fora apenas a gema que irá brotar posteriormente. A época da enxertia é ideal que seja feita na época seca do ano, quando não há excesso de água no solo, para facilitar o pegamento da enxertia. Como vocês podem ver, essa é uma planta que foi enxertada há algum tempo. Aqui a gente pode ver a união das duas partes, ok? Daqui para baixo é o porta-enxerto, e aqui onde a gente fez a enxertia, passou o plástico, e a brotação da gema, e aqui a brotação da planta que irá produzir frutos. Então a partir do momento que acontece essa brotação, todos os brotos que vão ser emitidos nessa parte de baixo, eles são eliminados, ok? E esse broto, você vai conduzir ele até o arame do seu sistema de condução, e formar a planta, e então ela irá produzir frutos. Tá vendo só o quanto é importante você mandar as suas dúvidas para a gente? Manda sempre a sua dúvida, que logo a gente vai atrás de um especialista para responder para você, mas é muito importante, quando você mandar para o nosso WhatsApp a sua dúvida, o WhatsApp está aí, 982-22-0018, manda sempre assim, um vídeo ou uma foto com o seu celular deitado, fica mais fácil para a gente editar e mostrar aqui a dúvida que você tem, e fica mais fácil também para esse profissional responder. Participa, manda sua dúvida para o nosso Agro Responde. Hora de te deixar com vontade. No Nordeste tem baião de dois, no Sul tem arroz carreteiro, e aqui no Centro-Oeste a gente tem a galinhada. O bom desse prato é que dá para incrementar de vários jeitos. Hoje nós vamos mostrar uma apetitosa galinhada, sabe com o quê? Com piqui, quem vai mostrar é o Gabriel Buose. A receita de hoje é uma receita muito conhecida, tradicional e amada na culinária brasileira, é a galinhada. Só que hoje a gente tem um ingrediente mais do que especial, e que é muito conhecido aqui no estado de Goiás, e quem vai falar para a gente sobre qual é esse toque diferente nessa galinhada, já está aqui do meu lado, é o Felipe. Felipe, que é gastrônomo e cozinheiro, né Felipe? Felipe, fala para a gente então qual é esse toque especial que essa galinhada tem e por que ela faz tanto sucesso aqui no estado? É, porque ela acompanha o piqui. O piqui é uma comida excepcional pelo goiano. O goiano que falar que não come piqui é muito difícil de falar que não come. Está vivendo errado, né? Então, e é uma fruta saborosa, é só fruta de cerrado, e te garanto que você vai gostar. Legal, gente, antes de chamar o ingrediente para vocês, os ingredientes da receita, preciso confessar, estava conversando aqui com o Felipe mais cedo, e falei para ele que eu sou do interior do estado de São Paulo, não sou goiano. E eu estou aqui no estado faz três meses, mais ou menos, e vai ser a primeira vez que eu vou experimentar uma receita com piqui. Será que eu vou gostar, Felipe? Vai, com certeza. Então tá jóia. Então antes de começar a nossa receita, dá só uma olhada em quais são os ingredientes. Olha só, um quilo de frango, 200 gramas de milho, 200 gramas de ervilha, 130 gramas de piqui, uma cenoura ralada, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, três dentes de alho, uma cebola grande picada, 300 gramas de arroz, pimenta de cheiro e óleo. Ó, gente, voltamos agora. Esse aqui é então o piqui que a gente vai utilizar. Ele está picado, não está o piqui em caroço e já já a gente explica o porquê de se consumir o piqui desta forma na nossa galinhada, mas a receita não começa com o piqui, né, Felipe? Qual que é o primeiro passo então dessa receita? Vamos refogar a cebola. Então vamos lá. Primeiro passo então a gente pega a cebola, vou colocar o piqui aqui por enquanto e já já a gente fala sobre ele. Óleo. Felipe, me fala uma coisa, nessas quantidades que a gente está fazendo hoje, essa é uma receita que serve mais ou menos quantas pessoas? Dá para servir quatro pessoas tranquilamente. Quatro pessoas tranquilamente, entende? E para quais ocasiões, para o pessoal que gosta de comer o piqui, gosta de uma galinhada, para que tipo de ocasião você acha que é indicado esse tipo de receita? Uma reuniãozinha de família, uma festinha. Não tem tempo ruim, né? Não. Então vamos lá continuar nossa receita. Bom gente, já refogamos então a cebola e o alho e agora é hora de preparar o nosso frango. Vou passar para quem entende do assunto, é claro. Enquanto você vai colocando, Felipe, pode ir colocando aí, eu vou te perguntar o seguinte, tem algum ponto específico para fritar esse frango, dá alguma diferença no sabor final? Se a gente não fritar ele direitinho, qual que é o ponto que você mais prefere? Ao ponto. Ao ponto. Sim. Quais são as diferenças na hora de se comer a galinhada se o frango não tiver ao ponto? O frango pode estar duro e perder o sabor. Uhum. E ele mais macio, você vai saborear mais. E ele vai estar com mais sabor na carne. Bom pessoal, voltamos, o frango já está no ponto que a gente queria. Esse é o ponto ideal então, né Felipe? Agora então é hora de refogar alguns outros ingredientes. Primeiro a cenoura? Cenoura. Cenoura então, vamos lá. Agora então chegou a hora de colocar outros ingredientes, o milho e a ervilha. Qual foi primeiro? Vamos com o milho. Então vamos de milho. Ô Felipe, fala uma coisa. Tempo mais ou menos pra essa receita ficar pronta? Uma receita rápida? Ou seja, chegou alguém em casa, não sei aí, tô sem ideia do que fazer. Resolvi apostar numa galinhada. Quanto tempo a gente gasta pra fazer essa receita? Em média, de 40 minutos. Uma receita rápida então, se a gente for considerar. Sim. Pessoal, colocamos então sal a gosto, pimenta do reino e pimenta de cheiro. Agora, né Felipe, chegou a hora mais esperada da nossa receita, que é colocar o piqui. Me fala uma coisa só pra gente conversar um pouquinho melhor sobre. Por que que nessa receita você optou então pelo piqui cortado e não pelo piqui a fruta mesmo, né? Sim, porque várias pessoas não conhecem o fruto. Então, quando a gente chegar e colocar o caroço na boca, é perigoso, porque ela tem alguns espinhos. Então, quem é de fora corre o risco aí de se machucar na hora de comer. Sim. Eu, por exemplo, seria uma pessoa que cairia facilmente nessa, né? Conversei com o pessoal no começo da reportagem, que eu sou do interior de São Paulo, não sabia desse macete. Então, é uma boa opção quando a pessoa não conhece o piqui, né? Sim. Perfeito. Agora, gente, olha, a televisão ainda não tem cheiro, mas o dia que tiver, se um dia tiver, vai ser uma boa invenção. Porque o cheiro desse piqui que tá subindo aqui, vocês não têm ideia. Bom, gente, nosso frango já está frito, nosso piqui já está na panela e agora a gente colocou o arroz e tá finalizando então com a água pra fazer o cozimento dele. Felipe, depois que a gente coloca a água, quanto tempo mais ou menos pra ficar pronta a receita? 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Então, pessoal, daqui 10 a 15 minutinhos a gente volta com o resultado. Bom, gente, nossa galinhada então com piqui ficou pronta, o prato tá aqui, tá cheiroso e também tá bonito. Felipe, obrigado aqui por nos ajudar. Como eu disse pro pessoal agora há pouco, é a primeira vez que eu vou saborear o verdadeiro piqui aqui do Goiás. Então, chegou a hora. E aí, Gabriel Buozzi, tô de olho no senhor, viu? Gente, que coisa maravilhosa. O nosso agro é isso, mostra isso, né? Tudo isso é produzido pelos nossos produtores do Brasil inteiro, né? Aqui de Goiás, UDF, nosso Centro-Oeste. Olha, a nossa tradição, né? A nossa cultura, a nossa culinária é tão nossa. Só que o Gabriel teve muita classe pra comer, saborear aqui essa galinhada. Eu tinha deitado e rolado aí. Bom demais, gente. Maravilhoso. Você gosta de ver receitas por aqui? Conta pra gente, manda mensagem no nosso WhatsApp, pede que a gente vai atrás. Esse agro é todo seu. E você pode rever as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br e também mandar sua sugestão de reportagens, suas dúvidas, alguma curiosidade que você queira compartilhar com a gente, ou pedir pra que a gente faça a reportagem pra você. Nosso WhatsApp tá aí, ó. 629-82-22-0018. O Agro Record de hoje, infelizmente, fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Um beijo grande pra você. Até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é o grito que responde ao meu porquê Porque a ave do amor fez o seu ninho